Ah, irmão, nós vimos aqui, ó, na casa do Brutinho. Perfeito, teve uma briga brava aqui com o Brutinho. O Brutinho tá lá pra dentro, entrou na porta do quarto dele, tá lá enfesado. Entrou na casa do Brutinho. O meu desafio, tu ir lá na porta do quarto dele, te chamar de coisa. De coisa, de coisa, de coisa. Coz? Coz. Eu não disse que é homem. Namorada de Rita. Namorada de Rita. Eu vou lá agora, eu vou lá agora batendo na porta da cora. Ele já chegou aqui batendo na porta dele. No quarto dele, eu tenho quatro, mãe, e tava eu. Rapaz. Olha. Tu quase que tu levava um carro, sei lá. Eu não me responsabilizo, tu tem certeza que tu ganhou? Eu não me responsabilizo porque eu não faço, não. Porque ele falou bom. Vai ser um bagaço a você. Vai ser um bagaço a você. Vai ser um bagaço a você. Vai ser um bagaço a ele. Vai ser um bagaço a ele. Eu escuto o negócio. Meu amigo, você ia levando uma surra agora, véi. É. Tu ia levando uma surra dele. Vai levar uma surra. Tu tá com cor aí mesmo. Tá. Eu não vou dar um... Ele tem facão lá dentro também, pô. Ele tá se confiando no facão. Que que ela quer? Eu, rapazinha, mas eu vou voltar. Vamos voltar, bora. Vamos para casa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu, saco chato. Tu já não perde o outro. Mas eu vou lá. Mostra onde é, paga. Pode ir para a gente. Eu vou embora, mas não. Eu sinto que você não fez. Vem. Por que? Depois tu não vai sair mais das quatro, não? Mas se eu patei lá, tá com três, ele não saiu. Vai, vai, vai. Chega para o tempo, paga. É, paga de frente. É isso aí. É isso aí. Acorda, couro. Opa! 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 Você lá para tu, entra a paixão desse quarto, e tu nunca sai mais, não? Que que é, pichão? Tu entra o carro e vem para a tua casa, rapaz. Eu não sei ganhar. Mas você está apaixonado por eu ou o quê? Você, não é ele. É ele que quer começar a fazer. Que que é que tu quer? E não? Tu aqui, tu aqui de novo. Você é um colinho e um conão. É o quê? Você é um colinho e um conão. Que referente! É um colinho e um conão. Que mais, rapaz? Corre, corre é tu, caralho! Corre! Então vem aqui e você... Se ela não dorme não, você vai acordar, só por favor. E eu estou dormindo? Você está dormindo aí por uma casa? É certo, eu vou te falar. Olha agora lá. Ele veio aqui e botou tu para amarelar. Estou correndo para se escolher dentro do quarto. Ih, caralho, não estou se escolhendo ninguém. Isso é feio. E o quê? Corri, colão, irrita. Ah... Que pé que foi? Tu me refleta, velho! Me refleta, velho! Para, para, para! Olha, ele não entra na rua. Não vai vir a pinha. Ei! Não vai vir a pinha. Peraí, rapaz! Pois não é que eu vou agredibai tua! Ei! É que eu vou agredibai tua! Peraí, rapaz! Porque eu vou agredibai tua. Por arатul, velho! Peraí! Peraí, rapaz! Vai por aqui! Vai por aqui! Vai por aqui! É cara! Pera aí! É! É pra cá! É velho! Oxi! E tu vai? E tu vai? E tu vai dar dinheiro? Tu corre isso por que velho? Eu vou correr pro homem! Eu vou correr pro homem! Eu vou correr não! Eu vou correr não! Que homem tu vai? Corre sim! Tudo não acaba a marcha? Por favor! Cadê? 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 E o que é? Cê tem eu! Espera aí! Espera aí! Eu não sabia, rapaz! Vamos lá! Eu não estou com r$%&%! Agora vai! Vai até quem! Cê tem eu, está aí! Ele não está mandando a história! Espera aí! Não! Espera aí! É a cara! Se não aqui não, salta aqui na porra! Veja o deitão também! Vai por aqui! Com a saco! Com a saco! Com a saco! Peguei! Costa para cá! Rapaz, rapaz. Faz pra cá. Tu disse que queria que o Rassai com ele. Eu posso sair daqui e deixar só os herdois começando? Pode. Vai, vai. Aí agora eu vou lá para você passar aí. Ei, 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 ei. Pega o cara de montar bem direitinho. Pega o cara de molinha chaveu aí. Segura aqui. Ei, meu irmão. Vai com ele para o meu peito. Isso é gordura. Tu chega na casa dos outros falando. Que é safado? Meu corpo. Me... Me... Me refeita. Pera aí, rapaz. Me refeita, pilão. E aí? E mais, rapaz? Eu não estou dizendo mesmo. Mas tu quer amizade com o cara? Tu quer... Agora só que amizade com o cara não tem mais. E agora? Correu? Foda. Não, pessoal. Vamos ser bem sinceros. Quem correu foi tudo. Ele riu que não vai arrumar. Não vai me rir. Ele riu que não vai arrumar com o sapato. Não vai me rir. Não, rapaz. Para. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Tenha calma. Agora, ó. Que negócio de calma é? Filho. Agora, lasco. Eu pedi a liberdade do fundo do meu coração. Que vocês ficassem amigos, pô. Pô, não vai ter não. Não vai vencer nunca na vida. Tu conheceu ela agora e já está dizendo que não vai ter nunca na vida. Pô, ele não vai ficar mais amizade não. Ele não vai mais nem ver. Tu não quer ir no réu vai ter nele. Pô, não vai lá, cara. É coadinho. Ó, coadinho. Ó, coadinho. Ó, coadinho. Vai lá. Pô, rapaz. É coadinho. Pô, chapepouco aqui. Vai lá. Não vai pra lá. É coadinho. O que vai fazer de mulia dele? E aí, chapeau aí. É coadinho. É coadinho. O que ele viajou? Pelo caras levam 900 quilombros para chegar lá. É, coadinho. 900 quilombros. Ele virava de um milho. Ele somia era tudo de pé. para a cara do caralho para a cara do caralho se eu corri e se eu não me rir corne é tu, corne é tu corne é a roupa da vagabundo corne é a roupa do caralho corne é a roupa do caralho só se for a sua agora lá só se for a sua do rei do peito é meu marido só se for a sua do rei do peito é meu marido como é ela? você vem aqui aí fica falando um da mãe do outro e... é uma coisa que eu comei de engole Filho, tu já levou a sua já velho você fica lá também já levou a sua? eu comei de engole não foi, não foi pra ninguém não a mãe me joga nem uma brincadeira pois é, mas agora vamos fazer assim é vocês faziam as pás? pás de que? pás de que? por tu vocês faziam as pás? virar amigo é o que? pede na mão o que? sim você já aperte na mão e esquece tudo só se for de longe não, de perto você esquece tudo isso é medo é pibu? isso é medo é? é medo não tu levou, tu levou cacete tu levou cacete se soltar os dois aqui pra mim vai, não? vai não vai não passa, eu faço ele faz amizade pro doido vai não, não vai não vai não, vai, vai vai, tem que ir mesmo vai, eu não faço vai, vai, eu faço e aí, perigo meu? ele não quer, porque ele correu você não quiser fazer de errado com ele, porque ele só cochou você não quiser correr de errado com ele, porque ele só cochou não, não, é agora que você está errado eu já acho que é ao contrário, eu já acho que é pelo... você está querendo fazer de errado com ele não? porque não quer briga, porque tu correu, por ele não quer levar de errado com ele não? e agora? agora lá vamos fazer assim, senta uma aqui do lado do outro senta aqui, meu Deus senta aqui, senta e aí para quê? senta rapaz, senta ali, senta ali não tem confusão, o mundo desse aqui, vocês não só o que me faz, só o que me faz só o que me faz agora não dá um beijinho na teca do outro dá um beijo pra ninguém, caralho e aí? não se encara direito nenhum não dá um sorrisinho pro outro não dá um sorrisinho pro outro não tem jeito de vocês se encararem e dar um sorrisinho pro outro e eu estou encarando aqui, não é? não dá um beijinho porque olha, olha, eu vou encarar aí de uma sorrisinho não só lhe vir na farol rapaz o que foi dizer? caso você é aprendido caso você é aprendido eu só olho para frente e vejo dois batons eu acho que for olho para frente e vejo um viagem eu vejo dois jumentos burros aqui eu mais uma época do jumento também olha para frente e olha para frente e olha para frente. o que é? olha para trás do meu que? olha, vamos parar com esse vídeo aqui porque não está sendo sério. Vamos fazer assim, nós vamos voltar na casa vamos deixar tu sacaram o ar negro vamos fazer o... tu sacaram o ar negro vamos fazer um almoço depois vamos fazer um almoço para vocês dois vira amigo vira amigo e passa até a fome o oi de bagado do caralho isso ai e olha minha banha vai tua quer comer o oi de bagado do caralho? eu posso ficar sem comer, sem beber eu posso ficar sem beber, sem comer é rapaz de bagado do patrício sem comer, sem beber e ainda vomitando agora lascou vamos parar com essa confusão vamos voltar lá para casa vamos relaxar, beleza? tá beleza? tá beleza e depois nós vamos voltar aqui no almoço vocês dão um de frente para o outro quer para parar com essa briga? vamos fazer um almoço de vela vou carilhoso iiii, tá feliz caralho meu deus do céu ela vai estar saindo dizendo que vai para lá e para lá não vai ficar quietinho assim pode ser? vai voltar lá em casa, relaxa e você esquece finge que vocês nem se conheciam ai depois chega aqui com o almoço para nós ver se vocês se entendem vai parar com essa perna deixa eu falar deixa eu falar deixa eu falar deixa eu falar o que que você faz eu morro? ei furou furou o que? furou o que? dois x ai furou o que? até meu fã que eu quero fazer dois furos nele ai mesmo não, não, não parece que é bendito no meio agora é assim, fala lá, fala agora lasco tem dois furos é enxorrada não sei não, Gabi ei, para, para, para você não vai chegar a conversar com o pessoal que vai aparecer agora e ele anda falando dos outros agora lasco agora lasco já falei e falo fililinho foi que recado é que tu deixou bater o som ai? dois fãs? não, fala a verdade aí que você arregou, pronto arreguei arreguei não, levou cacete hoje não, levou cacete hoje todo mundo viu aqui que hoje levou cacete pronto, fala a verdade é, todo mundo já está vendo, Jack galera do canal Primo de da Resenha, né eu e da Resenha vocês estão acompanhando ai vamos ver o que que vai acontecer com esses caras aqui vamos ver foi na mão em casa foi na mão em casa foi na mão em casa foi na mão em casa, viu? tu fala isso aqui, né? quando está perto dele tu perde, né? toma o teu cabelo toma o cara que a gente furou dois x ah meu Deus da sua rapaz tu provoca demais, meu Deus do céu tá bom, eu estou calado bora, 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 bora tu sabe que isso vai ser evitar a gente pra fora não cara de ver, cai embora Obrigado.